Resolvi uma derivada pela definição. Eu vou te explicar o porquê da importância do isso e porquê que você estuda isso, tá? Olha só. Eu vou apagar aqui embaixo. É um exemplo. É uma... Eu estou inventando algo para ficar mais fácil de você associar. Para fazer isso com o quê? Porque tem gente que leva o pé da letra. Não, professor, mas o faturamento, não sei o quê. Não, professor, na minha empresa. Pá! Eu estou falando da sua empresa. Eu estou inventando um cenário para que as pessoas entendam, ok? E é lógico que eu tenho que inventar uma coisa mais simples para que você entenda. Porque ela está aprendendo. Eu não vou falar do mais complicado. Eu não vou resolver um problema de otimização aqui do nada com um monte de variável para o cara tentar descobrir. Não. Vou fazer o negócio entrar na cabeça dele com uma ideia simples. Você tem uma empresa. Você precisa vender. Se você não vender, você não tem lucro. Então, aqui eu tenho o eixo do lucro. Melhor, do faturamento. Lucro, lucro, lucro. Melhor, lucro. Lucro em função das vendas. E aí, você percebeu que se você não vender nada, né? Não vender nada, 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 que é vendas, você fica negativo. Menos 10. Menos 10 mil, tá? Tá em unidade de mil. Mas por quê? Se eu não vender nada, eu fico no negativo. Você fica no negativo e você tem que pagar a luz. Você tem que pagar imposto. Você tem que pagar funcionário. Você tem que pagar um monte de coisas. Você mesmo sem vender nada. Você tem que pagar. Aí, você percebeu que se você vender... Eu vou desenhar o gráfico primeiro, que fica mais prático para mim, tá? Aí, você começou a vender, você começou a vender. Aí, você descobriu que se você vender 5 produtos, sei lá, 5 equipamentos, tô inventando, você empata. Você não fica nem no lucro, nem no prejuízo, dá zero. Ok? 5 equipamentos. Você tem um produto chique lá. Aí, você percebeu que se você vender 10 equipamentos, você fatura 20? Você lucra 20? E um belo dia, você vendeu 30. E faturou... E lucrou 50. Só que aí, um outro dia, você vendeu 50. Olha lá. E faturou os mesmos 20. Olha lá. E aí, você olha para o seu funcionário, para o seu estagiário, para o engenheiro de produção e fala para ele assim, escuta, meu sócio está me roubando. Eu quero... Aí, eu descobri o que está acontecendo. Como assim? É o seguinte... Teve um mês que a gente faturou 5, quando a gente começou a empresa. A gente vendeu 5 palitos. E não teve lucro. Né? Pagou as contas. Aí, um dia, a gente vendeu 10 equipamentos. E nós lucramos 20 mil reais. Outra vez, a gente vendeu 30 equipamentos e nós lucramos 50 mil reais. E como agora a gente vende 50 equipamentos e eu estou lucrando 20? Não faz sentido. Eu vendi 30 e lucrei 50. Eu vou vender 50 e vou lucrar 20? Ele está me roubando. Aí, você vai lá e coleta as informações. Várias informações. Vê como funciona a fábrica. Vê o custo das peças para poder fabricar. Vê o horário de trabalho dos funcionários. As horas essas que eles têm que fazer para poder fabricar toda essa quantidade de equipamento. E você chega à conclusão que não estão roubando a empresa. Você chega para o dono da empresa e fala assim, olha, doutor, ele não está te roubando, não. Como não? Eu vi. Ele me roubou. Fala, não. Sabe o que aconteceu, doutor? O senhor faturava nada. Ficou com prejuízo de 10. O senhor faturou 5. Vendeu 5 equipamentos. Vou usar a palavra correta. Vendeu 5 equipamentos. Empatou. Vendeu 10 equipamentos. Lucrou 20. Só que aí, doutor, o senhor começou a vender mais equipamentos. E aí, o pessoal começou a fazer hora extra. Aí, a máquina começou a trabalhar mais tempo que deveria. E o senhor não parou, doutor, para fazer manutenção na máquina. A máquina quebrou. Aquele funcionário se assinitou. O outro que processou porque trabalhava demais. E o seu lucro foi diminuindo. O problema não faz sentido. Faz, doutor. Sabe por quê? Porque o custo que você teve com aquele funcionário que processou foi tanto. Porque a máquina que quebrou porque não fez manutenção, o prejuízo foi de tanto. Foi muito maior do que o lucro que você ganha nas peças. Então, quer dizer, doutor, que com o cenário que você tem hoje, com a quantidade de pessoas que trabalham para você, com a quantidade de equipamentos que você tem, tem um limite para você fabricar suas peças. Um limite onde você fabrica o mínimo possível, tendo o maior lucro. Ele é mesmo, é? E que limite é esse? Você falou, olha, doutor, eu analisei aqui. Eu percebi que quando você vende 30 peças, você teve o maior lucro. Que foi 50. Agora, eu estou dando esse gráfico para você. Estou contando os valores para você. Agora, se eu tivesse uma função, se esse cara pegasse informações, explotasse e gerasse uma função, na verdade, eu ia descobrir o seguinte, que esse ponto aqui é o ponto onde a minha inclinação, mais conhecida como derivada, é igual a zero. A minha inclinação está positiva, positiva, positiva. Quando eu cheguei no ponto máximo, no meu lucro máximo, com mínimo de custo, a minha derivada é zero. E quando a minha derivada é zero, é o meu ponto de máximo. É o ponto onde eu vou ter maior lucro gastando o mínimo, fabricando o mínimo. Por isso, ele é tão importante assim. A derivada te dá uma informação extremamente importante. A derivada te fala, como que você faz para gastar menos, ganhando mais? Será que isso te importa? Será que importa para um fabricante de lata de óleo? Importa para ele? Porque é o seguinte, eu posso ter uma lata de óleo desse tamanho, eu posso ter uma lata de óleo fininha, assim, eu posso ter uma lata de óleo mais quadrada, e todas elas ocupando o mesmo volume. Todas elas, 200 ml, sei lá, 500 ml, uma lata de óleo, 500 ml, eu posso ter uma lata comprida e fina, posso ter um diâmetro maior, eu posso ter, cada uma delas vai gastar uma quantidade de material, de material prima. o plástico para fazer a lata de óleo, ou o ácido para fazer a lata de óleo, você acha que o fabricante quer gastar o máximo ou o mínimo de material para ter o mesmo volume de lata na lata? Ele quer gastar o mínimo. Sabe quem vai dar isso para ele? A derivada. Você vai descobrir o ponto mínimo no caso, como que eu vou gastar o mínimo de matéria-prima para ter o mesmo volume. A derivada é importantíssima. Ela não serve só para isso, mas esse é um exemplo visível para você, para que você enxergue o porquê era importante. Isso que a gente chama, isso que eu estou te mostrando, a gente chama de otimização. É fazer o máximo gastando o mínimo. É ter o mínimo de prejuízo ou o máximo de lucro. E você só vai saber fazer isso utilizando as derivadas. Porque a derivada te dá a inclinação. E onde eu tenho o ponto de máximo ou o ponto de mínimo, a minha inclinação é igual a zero. Geralmente você vai fazer o seguinte, deriva igual a zero. Deriva igual a zero. Deriva igual a zero. Quando eu derivar essa função e igualar a zero, eu descubro o valor desse cara aqui. A quantidade mínima de peça que eu tenho que fabricar para ter o maior número. Entendeu? Estamos entendidos? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Está fazendo sentido o capítulo? Eu vou fazer sentido o que eu estou falando. Eu vou fazer sentido o que eu estou falando.